E aí galera, o vídeo de hoje é sobre classificação vocal. Bom, o vídeo de hoje foi sugestão do Daniel Sevla. Valeu aí, Daniel. Então ele perguntou o seguinte, como que é feita a classificação vocal? Se é feita pelo timbre, pela tessitura ou alcance vocal, e se isso é relevante ou não, até que ponto isso é relevante? Bom, alguns de vocês, ou até muitos de vocês, já devem ter procurado pela internet, assim, como saber qual o seu tipo de voz, né? Tem várias classificações vocais. Tem lá pra homem, tem baixo, tem barítono, tem tenor, contratenor, tem outros também. E pra mulher, tem contra-alto, meso-soprano, soprano, basicamente, né? Então, qual é a sua classificação vocal, né? Muita gente pergunta isso, qual que é a minha classificação vocal? Eu quero saber. E quando a gente procura na internet, a gente vai ver que existem os alcances médios, as regiões médias desses tipos de vozes. Então, você vai ver lá que, por exemplo, um barítono, ele, geralmente, na média, ele alcança de uma nota tal grave até uma nota tal aguda. E aí, um tenor é uma nota tal grave e uma nota tal aguda, que é um pouco mais agudo que o barítono, e assim vai. Só que esses alcances vocais, né, essas médias, são só médias, como o próprio nome diz. Porque, na verdade, você pode ser um tenor e alcançar graves de barítono, por exemplo. E aí? E aí você é tenor ou é barítono? Não é? Então isso gera bastante dúvida. Porque se você for pelas notas que estão lá, pela classificação vocal, pelo alcance, pela extensão vocal, você vai se deparar com algumas confusões desse tipo, porque são só alcances médios. Então, na média, aquilo lá é uma média, então na média, os barítonos estão mais ou menos naquela região. Você pode ser um pouco mais agudo, um pouco mais grave. Ah, os baixos estão mais ou menos naquela região. Você pode ser um pouco mais agudo, um pouco mais grave. Isso pra todas as vozes. Inclusive, por exemplo, uma mulher contra alto, ela pode alcançar notas que estão na região média de meso soprano e notas que estão na região média de tenor ou até de barítono. E aí, como é que você classificaria essa mulher? Então, fica complicado você classificar só pelas notas, pela extensão vocal. É por isso que a classificação vocal, a gente faz a classificação vocal com um misto. Mas, na verdade, um misto de coisas. Na verdade, são duas, basicamente. Que a gente leva em relação também à extensão vocal, porque te dá uma boa base do que pode ser aquela voz. Mas o que importa mesmo é o timbre. Ah, mas que timbre? Tem gente que tem timbre assim, ou assado. Ela tem vários tipos de timbre, sim. Mas o que importa no timbre é uma característica muito... Não é básica, mas é muito inerente ao timbre de todas as pessoas daquela classificação vocal. Que é a questão de encorpamento de voz. Então, através do timbre, você pode ver essa questão do corpo de voz e você consegue determinar que classificação vocal, que voz, qual a voz daquela pessoa em questão. Então, por exemplo, só para ficar um pouquinho mais claro. Quanto mais grave a voz, por exemplo, a mais grave de todas seria o baixo, entre as masculinas e as femininas. E a mais aguda seria a de soprano, que é a voz feminina mais aguda. Então, quanto mais grave o baixo, é aquele que tem mais corpo na voz. É aquela pessoa que tem mais presença de voz, porque ele tem a voz mais grave. Então, conforme for indo mais agudo, você vai ver que a voz vai perdendo o corpo. Não é que ela vai perdendo, é uma característica da voz. Ela vai tendo um outro timbre. Ou seja, ela vai ficando mais fina, entre aspas. Porque quanto mais corpo, mais grossa, entre aspas. E quanto menos encorpada, mais fina. Então, você pode ver, por exemplo, tem homens que eles têm vozes que parecem um pouco de mulher. Porque são mais finas. São menos encorpadas. Porque eles têm vozes mais agudas. E tem mulheres que têm vozes que parecem um pouquinho, uma voz um pouco mais masculina. E isso porque elas têm um timbre mais grave. E para você saber isso, geralmente é um pouco complicado para você saber sozinho. Então, eu recomendo que você procure um coach vocal, um instrutor de canto. Se você já faz aulas ou alguma coisa assim, você já pode perguntar para ele, se você já não fez. E ele vai poder te dizer qual a sua classificação vocal. Porque sozinho fica muito difícil você encarar pelo timbre. Às vezes você pode até buscar, de repente, na internet, um cantor que tem lá uma classificação vocal tal. Sei lá, ah, esse cara é barítono. Então, se você tiver um timbre, uma voz meio parecida com a dele, talvez você seja barítono. Mas, de novo, é melhor você procurar sempre um coach vocal, um instrutor de canto. Que ele vai poder te dizer com certeza qual o seu tipo de voz. Do que você ficar um pouco nesse achismo. Então, sozinho é um pouquinho difícil. Você pode ter uma boa ideia através do alcance vocal. Ah, eu vou dessa nota até essa nota. Então, é muito provável que eu seja tenor. Não sei. Então, pode ser, mas pode não ser. E aí você confirma isso através do timbre. Que é o que realmente é determinante. Beleza. E qual a importância disso? Se eu chegar para você e falar o seguinte. Bom, se você for um homem, você é tenor. Ou, se você for mulher, você é soprano. Que diferença isso faz na sua vida. Não é? Então, na verdade, para você não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E para que isso é importante, né? Se isso é importante. Na verdade, isso nem é muito importante. Praticamente nada é importante. Só para você falar qual o seu tipo de voz. Se você tem uma voz com características mais agudas, ou mais grave, mais encorpada ou menos encorpada. E você cabe em determinadas regiões melhor do que outras vozes, né? Você tem uma região lá que você consegue cantar melhor. Então, da onde surgiu isso? Da parte da música erudita. Então, na música erudita, assim como, por exemplo, todos os instrumentos. Assim como o violino, por exemplo. Ele tem uma região de alcance vocal. Ou seja, ele tem a nota mais grave que ele pode produzir. E a nota mais aguda que ele pode produzir. E tem a região que geralmente ele está. Que geralmente não é nem mais grave nem mais agudo. Mas você pode escrever lá uma peça de uma música. E colocar a nota mais grave do violino para ele tocar. Tudo bem, não teria problema. O que você não pode fazer é você colocar uma nota mais grave que dá para o violino tocar. Que dá para ele produzir. Porque senão não vai existir essa nota no violino. Vou dar um exemplo aqui. Se num instrumento qualquer a nota mais grave que dá para se produzir nesse instrumento. Se for a Lá 2, por exemplo. E você colocar uma nota mais grave que essa. Por exemplo, vou colocar o Dó 2 para ser tocado nesse instrumento. Lá na partitura eu escrevi o Dó 2 para esse instrumento tocar. Ele não vai dar para tocar. Não tem como. A não ser que mude completamente a afinação. As características do instrumento. Mas assim, normalmente não dá para fazer isso. Então é aí que surgiu essa parte. Não é que surgiu. É aí que importa, entre aspas, a classificação vocal. Porque cada voz é como se fosse um instrumento diferente. Por exemplo, os instrumentos de corda. Existe o baixo. Existe o violoncelo. Existe a viola. E existe o violino. Então esses quatro básicos aí. Eles são mais ou menos o mesmo instrumento. Agora o pessoal vai me matar aqui. Mas eles são mais ou menos o mesmo instrumento. Só que um é mais grave. E vai ficando cada vez mais agudo. Ou o contrário. O violino é o mais agudo. E aí quando você vai para a viola. Depois o violoncelo. Depois o baixo. Vai se tornando mais grave. Então eles são bem parecidos nessa questão. É como se fosse a voz. Como se fosse um ser humano e a voz. E o mais grave seria o baixo. E o mais agudo seria a soprano. E aí você tem uma região média. Que você pode jogar aquelas notas. Que você tem certeza. Que por exemplo. Um baixo cantaria aquelas notas. Se de repente você colocar um tenor. Para cantar naquela região ali. Que era para baixo. Provavelmente ele não vai conseguir. Porque tem notas muito graves para ele. E vice-versa. Se você tem uma peça lá. Que é para tenor. Aquela melodia. Você colocar um baixo para cantar. A não ser que ele tenha uma extensão vocal super grande. E consiga alcançar as notas de tenor. Provavelmente ele não vai conseguir. O que é mais provável na verdade. Que ele não consiga atingir aquelas notas. Então é por isso que existe essa classificação vocal. Porque principalmente antes. Há um tempo atrás. Quando tinha bastante dessas peças. Das óperas e tudo mais. Então essas peças eruditas. Que tinham voz. Porque não são todas. Que tem voz. Eles tem lá na classificação vocal. Essa peça é para tenor. Essa peça é para meso soprano. Essa peça é para barítono. Porque a região das notas que estão lá. É para essa voz específica. Mas isso na verdade. Não importa para nada. Porque assim. Se você sabe que o seu alcance vocal é do tal ao tal. Você vai lá. Ah. Essa peça vai do tal ao tal. Bom. Então dá para mim. Então está tudo bem. Sabe. Mas assim. É um jeito um pouco mais fácil. De você falar. Bom. É para barítono. Eu sou barítono. Então. Devo conseguir. Às vezes não. Às vezes a peça requer uma extensão vocal maior do que a sua. Pode acontecer. Mas geralmente não. Mas para a música popular. Isso não significa nada. Na verdade. Porque é a mesma coisa que você falar. A minha extensão vocal é tal. Na verdade. Se você disser para a pessoa. A sua extensão vocal. Quer dizer muito mais. Do que se você falar. Eu sou tenor. Porque. Aquela mesma história. O tenor. A pessoa vai pensar. Naquele alcance médio de tenor. Bom. Ela deve estar por aqui. Sendo que na verdade. Se você falar. A sua extensão vocal. Ele vai saber exatamente. Aonde. Você consegue cantar. Que notas você consegue produzir. E aí. Consegue trabalhar muito melhor com isso. E o esquisito. É que isso virou uma questão de status. Assim. Um pouco. Sabe. Por exemplo. Ah. Eu sou tenor. Ah não. Barítono é ruim. Tenor é bom. Ah. Não. Contralta é ruim. Soprano é que é bom. Sabe. Virou uma questão esquisita. Que as notas mais. As notas não. As classificações vocal. As vozes mais agudas. Tanto masculinas. Quanto femininas. Se tornaram as que todo mundo quer ser. Né. Todo mundo quer ser tenor. Todo mundo quer ser soprano. Basicamente. Né. Pode não ser o seu caso. Mas a maioria das pessoas. Quer ser tenor. E quer ser soprano. Sendo que na verdade. Não existe. Uma voz. Um tipo de voz. Que é melhor que a outra. Não existe isso. Todas as vozes são muito boas. E cada uma tem a sua característica. Então você só precisa saber trabalhar com a sua característica. E desenvolver e apresentar o melhor dela. Bom. Então é isso gente. Se inscreva no canal. Se você é novo por aqui. Ainda não se inscreveu. Para você não perder nenhum vídeo sobre canto. Tem vídeos de covers também. Tem vídeo de produção musical. Tem quatro vídeos por semana. Então se inscreve aí. Que tem muito vídeo. Para você ver. Não pensem que eu esqueci daqueles vídeos de só o áudio do piano. Com as escalas. Para vocês fazerem os exercícios. Viu. Eu estou preparando eles. E acabei de ter uma ideia. Que junto com eles. Eu vou colocar um exercício. Um vídeo. Que é só o áudio também. Basicamente. Vou colocar as notas na tela só. Para vocês verem que nota que é. Para vocês. Verem mais ou menos. Qual a sua extensão vocal. Da nota mais grave. Até a nota mais aguda. Que vocês conseguem. Então já pode ajudar também. Nessa questão de saber. Qual o tipo da sua voz. Então se inscreve aí. Veja o meu último vídeo. Sobre canto. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.